Deus, eu vim aqui pra gente conversar Tenho tanta coisa para te falar Meu coração tá apertado Preciso ouvir tua voz Eu não tenho pressa de sair daqui Mas tua voz precisa ouvir Fala comigo aqui Fala comigo Tua voz Me acalma e me acalenta Eu não consigo viver sem tua presença Perdoe o meu desabafo É que eu não tenho a quem suplicar Tua voz Me acalma e me acalenta Eu não consigo viver sem tua presença Perdoe o meu desabafo É que eu não tenho a quem suplicar Quero ouvir tua voz Tua voz Tua voz Eu vi, quando já sem forças para andar Mesmo assim você veio pra igreja me adorar Por isso eu vim aqui te ajudar Eu vim falar contigo Eu sou Deus na verdade Quando eu quero te dar vitória Se a porta está fechada eu vou abrir agora A tempestade quer fazer teu barco afundar Me canta tranquilo, eu não vou deixar Vou acalmar o vento e a fúria do mar Do outro lado você vai cantar Já tá decretado, vai acontecer Filho, a promessa que eu fiz pra você Tá de pé A promessa que eu te fiz, tá de pé A promessa que eu te fiz, tá de pé Se tu acredita, levante a mão, abraça a boca e dá glória A promessa que eu fiz, tá de pé A promessa que eu te fiz, tá de pé A promessa que eu te fiz, tá de pé A promessa que eu te fiz, tá de pé Tudo que eu falei Na tua casa, na tua família Vai se cumprir Tudo que eu falei Desde o ventre da tua mãe Vai se cumprir Tudo que eu falei Cada ponto, cada vírgula Vai se cumprir Oh, vai se cumprir Creia! Tudo que eu falei Vai se cumprir Tudo que eu falei Vai se cumprir Tudo que eu falei Vai se cumprir Vai se cumprir Abertura